Vamos agora falar de um procedimento de cirurgia plástica que não é muito conhecido, mas que começa a ser cada vez mais como chama-se bichectomia e consiste na remoção total ou parcial das bolsas de gorduras presentes, uma em cada lado da boca, chamadas de bolas de bichate. A finalidade é reduzir o volume da parte de baixo do rosto e afinar o queixo. O médico dentista Hugo Madeira está mais uma vez na edição da manhã. Bem-vindo, Hugo. Um gosto de se ver aqui mais uma vez. Mas esta é uma questão exclusivamente estética ou pode haver aqui uma prescrição médica também por questões de saúde? Não, é uma coisa que é puramente estética. Esta cirurgia tem a função, estas bolas de bichate, para quem está em casa a ver e pode não perceber muito bem, são localizadas nesta zona, por baixo do osso malar e por cima da linha da mandíbula e fazem, ao fim e ao cabo, que as pessoas ficam com as bochechas um bocadinho mais gordas. Ou seja, a indicação é a redução do volume das bochechas. Nós estamos a ver uma imagem que acho que retrata um pouco de como se processa esta intervenção. Sim, vamos diretamente para a cirurgia. A cirurgia é feita por dentro da cavidade oral, é feita uma pequenina incisão e é removida toda esta bolsa, esta almofadinha de gordura que é a bola de bichá. Pode ser total ou parcial, como o João acabou de dizer. E não nos faz falta, pode sair à vontade. Não pode sair à vontade, ela pode ter uma função de proteção, porque é uma zona também muito enervada, que tem vasos, nervos, e ela acaba por dar alguma função, mas não é essencial. Nós podemos perfeitamente viver sem esta bola de bichá. Temos aqui exemplos de algumas figuras conhecidas que supostamente passaram por este processo. Supostamente sim, diz-se que sim. Diz-se que a Angelina Jodi é quase embaixadora desta técnica. Obviamente que é uma técnica que não é feita individualizada, ou seja, é complementada com outro tipo de preenchimentos. No caso da Angelina Jodi não é com certeza só a remoção das bolas de bichá que faz com que ela tenha este rosto mais torneado. Eu gostava de acrescentar também uma coisa. O objetivo desta remoção é que nós fiquemos, que as mulheres e os homens fiquem com o rosto mais afilado, mais delgado. Nós costumamos dizer muitas vezes que tentamos igualar, vemos que a cara é quase como um triângulo de base superior. Então, que tentamos que o queixo seja o vértice inferior do triângulo. E esta remoção destas bolas de bichá dá-nos mesmo isso, dá-nos um efeito triangular e mais delegado da face. Exatamente. Quando conseguimos ver que há nitidamente uma remoção, uma redução do volume das bochechas. Isto não muda nada na boca do paciente. Depois não ficamos a sentir aqui falta de qualquer coisa quando falamos, quando comemos? Não, não, não. Obviamente que há um ligeiro desconforto após a cirurgia, porque acaba por ser uma cirurgia feita dentro da cavidade oral. A pessoa tem umas suturas durante cerca de uma semana e tem que ter algum cuidado. A higiene tem que ser muito meticulosa. Mas não é uma coisa que nos faça falta. Logo conseguimos viver perfeitamente sem isto. Um pós-operatório não é complicado? Não, não. Eu li até que era semelhante ao de um processo de extração de siso. É muito semelhante, sim. A nível do pós-operatório, pode haver um ligeiro inchaço, um edema, pode haver até um hematoma, mas tudo passa ao fim de uma semana, uma semana e meia. E os custos também são semelhantes ao da extração de um siso, ou estamos a falar de outros valores? É um pouco mais caro, mas não é uma coisa exorbitante. E é um processo que deve ser feito apenas ou por cirurgiões plásticas ou por médicos dentistas que estão habilitados para isso? Médicos dentistas, especialistas em cirurgia oral, de preferência, porque é uma cirurgia que não é assim tão simples, é uma coisa fácil, mas tem alguns riscos, porque como passa o nervo facial nessa zona muito próxima da bola de bichá, convém ter muito cuidado a afastar estas estruturas para não ser seccionado o nervo e não haver uma produzida facial. Quem é que procura este tipo de intervenção? Normalmente são mulheres entre os 20 e os 40 anos. Há hoje em dia também muitas pessoas que, devido à febre destas celebridades todas que fizeram esta cirurgia, procuram a técnica, mas aí o papel do médico é muito importante em dizer realmente quem tem indicação e quem não tem indicação. Há casos de pessoas em que não é possível fazer? Sim, muita gente não tem indicação para isto. Primeiramente, para se fazer esta técnica, a pessoa tem que estar com o seu peso ideal, não pode estar com o excesso de peso, porque quando a pessoa baixar esse peso... E dá a perder também ao nível da expressão. Fica com esta zona muito encuvada. E esta gordura está lá a fazer alguma coisa. Nós, no futuro, quando envelhecermos, o nosso rosto vai descair um bocadinho e se não tivermos nada, se formos magrinhos e não tivermos essa bola de bichá, vamos ficar com a cara encuvada. E é muito feio, ficamos velhos mais rápido. E não é isso que se pretende. E não é isso que se pretende. O Badeira, um gosto de ver mais uma coisa na edição da manhã. Até uma próxima oportunidade.